Fala gente bonita, bom com vocês? Queria te convidar para o Encontrão do Inglês. O Encontrão do Inglês é um evento totalmente gratuito onde eu vou estar dando três aulas sobre a fala do inglês. Na primeira aula eu vou te ensinar como perder o medo de falar inglês. Na segunda aula eu vou te falar de uma metodologia nova que eu inventei e chamei ela de DDD. E na terceira aula eu vou te dar uma ferramenta totalmente gratuita para você checar se você está falando inglês corretamente ou não. Ok, mas eu nunca te vi mais gordo, quem é você para ensinar inglês? Deixa eu me apresentar então. Eu sou o Teacher Dan, eu moro fora do país já há mais de 17 anos, ensino inglês por vários desses anos, já tanto online quanto em pessoa e hoje eu moro aqui no Colorado, onde eu estou fazendo um mestrado para ensinar o inglês da melhor maneira possível para você. Outra coisa interessante sobre mim é que o meu canal no YouTube foi de zero a mais de 100 mil inscritos em menos de um ano, o que mostra o tanto que os alunos estão gostando das minhas aulas. Quer participar do Encontrando Inglês? Clique no link aqui embaixo e coloque o seu e-mail. No dia 17 eu vou te mandar o link para você ter acesso à primeira aula. Ah, professor, mas quero convidar um amigo, uma amiga, pode ser? Pode ser sim, é claro. Como eles dizem aqui nos Estados Unidos, The More, The Merrier, que quer dizer quanto mais gente, melhor. Então como é que eu faço? Você pode pegar o link que está aqui embaixo e simplesmente mandar para o seu amigo por e-mail ou pelo WhatsApp ou onde você quiser mandar para ele. Também o que você pode fazer, se você está vendo essa mensagem aqui no Instagram, você pode marcar o seu amigo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, você pode apertar o share e compartilhar com todos os seus amigos também. Nessas aulas eu vou compartilhar coisas que eu nunca compartilhei antes com nenhum aluno. Você não pode perder. Esse encontrão vai bombar. Ah, professor, mas eu já sou inscrito no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu vou receber o link, não vou? Não vai. Para você receber o link do encontrão, você precisa clicar no link aqui embaixo e fazer a sua inscrição. Você não tem nada a perder, não custa nada. Então é isso aí, vejo vocês no dia 17 com muitas novidades. E deixo a todos vocês Aquele abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri